O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul é a expressão de algo que há tempos nós estamos tentando tematizar, ou seja, a questão das mudanças climáticas. Tinha a marcação das enchentes que deu em 1912, de 1941, de 1956, todas chegaram próximas aqui à casa, mas nunca entraram na casa. E essa devastou com tudo. Se não tivesse caído a casa, teria chegado no telhado da casa. Mas com a força da água, ela não resistiu, virou boa. Nosso primeiro chamado foi em torno da meia-noite, da segunda para terça-feira, um casal de Palmas ficou ilhado com uma criança pequena de colo. Nós carregamos o barco, fomos até Palmas, resgatamos aquele casal lá, e naquilo que nós estávamos carregando o barco de volta, o secretário de obras, que é o coordenador da defesa civil, já ligou, venha rápido para o centro que tem mais gente pedindo. Vão ser cenas que vão ficar marcadas para o resto da vida. Não tem como nós, como quem estava no meio daquilo tudo, não tem como deixar passar. A gente está aqui na cidade de Mussum, numa das áreas baixas, as margens do rio Taquari, ou seja, uma das áreas mais afetadas por essa enchente. Aqui ao fundo, essa destruição provocada foi dentro do cemitério municipal, o que fez com que muitas das vítimas dessa tragédia sequer pudessem ser sepultadas e veladas aqui no município, e sim numa cidade vizinha. Por onde a gente olha nesse bairro, a gente vê destruição, sujeira, mesmo com muita gente trabalhando na limpeza. O que nos faz pensar como era esse cenário há duas semanas atrás, no dia seguinte à tragédia. Há poucos dias eu escutei alguém dizer assim, nós perdemos tudo, perdemos familiares, perdemos bens. E a pessoa começou a chorar e disse, só Deus. Nós juntamos um corpo e entidades que se juntaram nesse processo, a Caritas, Rio Grande do Sul, movimentos pequenos agricultores, movimentos atingidos por barragens, comissão pastoral da terra, Instituto com nós, e nós do Instituto Cultural Padre Josimo, formamos uma espécie de um comitê, lançamos uma campanha, começamos a ver quais agricultores ainda tinham sementes, quais os viveristas de mudas ainda tinham mudas disponíveis. E nós então passamos a visitar os municípios, mapear as comunidades e visitar casa a casa todas as comunidades. Ah, isso é muito gratificante, porque a minha horta foi tudo de baixo. Os vizinhos já me trouxeram alface, repolho. Agora eles estão me ajudando. Assim, eu repartia, se eu tinha, que eu não precisava, eu repartia. Agora o pessoal vem e retribui comigo.